A paixão da fiel pelo Corinthians não cabe na fazendinha. Um domingo de festa para 20 mil pessoas, outras tantas foram barradas. Restou muita frustração para quem não reservou um lugar com antecedência. São duas da tarde, ou seja, uma hora e meia antes do início da partida, todos os ingressos já haviam sido vendidos. Resultado, os torcedores tiveram que voltar para casa bem mais cedo, mas alguns ainda descobriram outro local para assistir a partida. As árvores que cercam o Parque São Jorge acabaram sendo o espaço mais disputado, e para alguns torcedores, melhor até do que arquibancada. Dá para ver bem o jogo daí? É de camarote, tio! Beleza! Tanto esforço para ver o jogo foi recompensado. No ataque, só deu Corinthians. E nesta falta, um erro de Wilson Mano impediu o primeiro gol. Ele só encostou o pé na bola, não chegou a fazer ela rolar. Por isso, o juiz Salles Santana acertou ao anular o gol de Neto. Mas neste escanteio, tudo deu certo. Bola alta e na medida para centroavante alto, foi a combinação infalível que levou o Corinthians a fazer 1x0. No começo do segundo tempo, a expulsão do zagueiro Adilson, que já tinha recebido o cartão amarelo, deu mais espaço ao Corinthians. E a cada ataque, a iminência do gol. Para a torcida goleada, era só uma questão de tempo. Mas não foi bem assim. Depois de muitas tentativas, o Corinthians finalmente chegou ao segundo gol. Na primeira tentativa, com Fabinho, o goleiro Josenildo salvou. Na segunda, com Viola, não teve jeito. O centroavante chutou forte, sem chance de defesa. Corinthians 2, Santo André 0. E no final da partida, o reconhecimento de Viola, pelo incentivo da Fiel, foi atirar a camisa na arquibancada. Afinal, lá a torcida canta o que o centroavante gosta de ouvir. Viola, você foi comemorar ali na torcida, né, na galera. Qual é o canto que você gosta de ouvir deles? E-oh, e-oh, o Viola é um terror. E por isso eu fiquei muito grato com ele. Cada jogo que passa, eles vêm me incentivando, até mesmo no banco. É uma satisfação muito grande ter jogado camisa para ele, ter feito gol. Ainda é muito pouco. Eu vou procurar trabalhar bastante, procurando sempre visar a camisa titular, que é importante para mim, e até mesmo para a torcida que me incentivou bastante.